Um tempo muito parecido com esta quinta-feira para amanhã, ainda frio, hein, pessoal? Sete graus de mínima, sol entre nuvens, não chove nesta sexta-feira em Oswaldo Cruz, mas a máxima estará mais alta, felizmente. Mínima de vinte graus ainda é muito frio. Aqui para Oswaldo Cruz que está acostumado, pessoal, mais de trinta graus. Aos pouquinhos o frio vai cedendo e a gente vai tendo um clima mais tranquilo. Vem aí a maior campanha já realizada pela Associação Comercial de Oswaldo Cruz. Realize seus sonhos em nosso comércio. Neste ano serão sorteados cem mil reais em vale-compras, quatro motos zero quilômetro e um terreno de cinquenta mil reais, totalizando mais de cem prêmios. Em dois mil e vinte e dois, o seu sonho irá se tornar realidade com a ASEOC. Lembrando que os cupons são cumulativos e a campanha seguirá com o formato online. Participe da campanha e faça história junto com a ASEOC. Associação Comercial de Oswaldo Cruz Legenda Adriana Zanotto